Bom, vamos então agora... Bom, gente, vamos agora para a perspectiva do Chris de novo. A gente estava na perspectiva da Jill com o Barry e agora a gente vai com o Chris. O Chris está sozinho porque ele deixou a Rebeca lá na sala do piano, daí ela fez lá os negócios e tudo mais, né? Ela fez o puzzle lá do piano e tudo mais, né? Então, vamos lá, galera, vamos lá. Forrest Speyer estava morto. O garoto animado do Sul, de roupas esfarrapadas e sorriso fácil, não existia mais. Esse Forrest virou história, deixando para trás um impostor ensanguentado e sem vida, caído contra uma parede. E aqui ele está falando do Forrest, né? De quem ele e o Chris... Ele e o Chris eram muito amigos, né? Eles eram amigos e parceiros de clube de tiro, né? De estande de tiro. Então, eles ficavam praticando juntos. O Chris, ele era o pointman da equipe Alpha, né? O melhor atirador. Ele ganhava direto coisa de melhor atirador, do RPD e tudo. E, inclusive, o Chris, nos jogos, ele e o Forrest são muito amigos. E o Chris também ajudava a Jill a praticar tiro, né? Também. E os três eram meio que amigos, assim, estavam sempre juntos, né? Então... E aqui, quando ele fala, né? Do Forrest, ele falando que o Forrest, que era tão animado, era um cara tão feliz, estava sempre bem. E aí, ele larga um impostor ensanguentado, né? Tipo, esse não é o Forrest que eu conheço. E vocês sabem que eu tenho uma dificuldade muito grande em ir, por exemplo, em velório, justamente porque eu não gosto que a última imagem que eu tenha de alguém seja da pessoa morta, porque não é essa pessoa que eu conhecia, sabe? Então, agora, durante a quarentena, né? Eu perdi uma tia mês passado. E a minha mãe queria me mandar, queria me mostrar em vídeo no velório. Ai, ela tá tão bonita. Você quer ver? Eu falei, não. Eu não quero ter a última imagem dela, assim. Porque tem uma outra tia minha que faleceu 10 anos atrás, e a última imagem que eu tenho dela fixou na minha cabeça. Eu não consigo mais lembrar... Eu não consigo mais assimilar a imagem dela viva. Então, eu imagino ela ali, no velório dela, sabe? Então, é isso que ele tá querendo dizer aqui. Esse não é o Forge que eu conheço. Esse é o impostor. Esse é de mentira. É isso que ele tá querendo dizer aqui. Tá? E aí ele diz... Aí ele diz não, né? Aí a gente continua aqui. Chris encarou o impostor e os longínquos sons da noite se perderam numa súbita rajada de vento que chicoteou os beirais, gemendo através da balustrada do terraço do andar superior. Era um som fantasmagórico, mas Forrest não podia ouvi-lo. Forrest nunca mais ouviria nada. E esse som fantasmagórico, inclusive no jogo mesmo, a gente escuta. Na hora que a gente abre a porta, ele faz aquele som de... Que é aquele som do vento, né? Que parece um som de fantasma mesmo, né? Que o pessoal sempre fala que é o vento assobiano, né? É um som de fantasma, né? Ah, tem um fantasma soprando aqui, né? Então, é esse o som, né? É um som fantasmagórico mesmo, né? Chris se abaixou perto do corpo parado, examinando cuidadosamente a bereta de Forrest sob os dedos gelados. Disse a si mesmo que não olharia. Mas, quando checou a bolsa na cintura de Forrest, encontrou seu olhar fixado no terrível vazio onde outrora estiveram os olhos do bravo. Cara, essa imagem é muito forte. Os corvos que mataram o Forrest bicaram o olho dele. Ele tá sem os olhos. Ele só tá com o buraco onde estariam os dois globos oculares. Então, ele tá sem os olhos. E essa cena é uma homenagem, né? Uma homenagem ao filme Os Pássaros, do Hitchcock. Que tem uma hora também que tem uma cena em que os policiais encontram lá um cara morto, né? E ele foi morto pelos pássaros também. E ele também tá sem os olhos. E é uma cena em que o cadáver dele tá, tipo, bem parecido com o do Forrest, assim. Caído num quarto. Tipo, do mesmo jeito, assim, né? Com os braços, assim. Caído contra a parede. E ele tá sem os olhos também. Tipo, tem sangue, assim, sabe? E aí o Chris, ele continua falando, né? Ele pensa agora, assim, ó. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com você, cara? O corpo de Forrest estava coberto de feridas. A maioria com mais ou menos dois centímetros e cercada por carne esfolada e sangue. Como se tivesse sido esfaqueado centenas de vezes com uma faca cega e cada corte selvagem tivesse arrancado pedaços de pele e de músculo. Partes da caixa torácica estavam cruelmente expostas, com lascas brancas visíveis. Essa parte do esfolado, esfolado é quando, é, tipo, pedaço de pele arrancada, assim, puxada. Esfolar é, tipo, a pele, ela tá puxada. Então, a pele tá esfolada. Você vê vários... Quando você... Ai, nossa, ele esfolou a cara dele no chão. É aqueles pedacinhos de pele que fica solto, sabe? Tipo, nossa, eu esfolei meu joelho. Caí no chão, esfolei meu joelho. Aí fica aqueles pedacinhos, sabe? Da pele, assim, rasgada, sabe? Aí, tipo, nossa, ai, saiu a pele. Isso é esfolado, né? É esse o sentido do esfolado. Só que aqui a gente tá falando de esfolado, tipo, pedaços de, tipo, dois centímetros, assim. E isso aqui, cara, dois centímetros é isso aqui. Geralmente esfolado é um negocinho assim, ó. A gente tá falando isso aqui, cara, mais ou menos. Tá? E aí ele fala, né? A gente continua aqui, né? Ele descrevendo, né? Sua fisionomia sem olhos era a coroação do terror. Como se o assassino não tivesse ficado contente em tirar a vida de Forrest e quisesse sua alma. Arrancou os olhos. E, tipo, os olhos são a janela da alma. Então, assim, a partir do momento em que tirou os olhos, roubou a alma dele também. A partir do momento em que arrancou os olhos, arrancou a alma também, né? Que é bem popular, né? Esse ditado de que os olhos são a janela da alma, né? Ó, até o Alicã falando, sabe aquele pedaço de perna que você perdeu jogando bola na quadra de cimento? Pensa nisso multiplicado por cem. Exatamente, Alicã. Exatamente isso mesmo. E aí, continuando, né? Havia três pentes para a bereta na bolsa de Forrest. Grisos colocou no bolso, num bolso e ergueu rápido, e se ergueu rápido, deslocando o olhar do corpo mutilado. Olhou para a mata escura, respirando profundamente. Os pensamentos estavam misturados e aflitos, tentando encontrar uma explicação e, no entanto, incapaz de se ater a qualquer fato coerente. Uma vez no salão principal, havia decidido verificar todas as portas para ver quais estavam destrancadas. E quando viu a marca de mão ensanguentada na pequena sala do andar de cima e ouviu os gritos chorosos de pássaros, entrou ali pronto para fazer justiça. E aí ele pensa, corvos? Pareciam corvos, um bando inteiro. Piscou. E sua mente cansada se concentrou no que parecia ser um teste aleatório de conhecimentos gerais. Franzindo o senho, que é isso aqui, né? Chris abaixou de novo, perto do corpo destroçado de Forrest, analisando os machucados de perto. Havia dezenas de pequenos arranhões entre os cortes mais sérios. Arranhões desferidos em padrões alinhados. E aí ele pensa. O Alicante está falando que acha que é um erro de tradução. A conjugação ali deveria ser no pretérito mais que perfeito. Entraram, talvez entraram ali pronto para fazer justiça. Eu acho que assim, eu acho que ele já sabia que o Forrest estava... Tinha sido atacado pelos corvos. Eu acho que é um erro de tradução mesmo. Eu acho que ele, na hora que ele viu o corpo do Forrest, aí sim, ele ouviu o barulho dos pássaros, né? Agora. E ele já tinha ouvido esse barulho antes, né? E aí ele foi ver o que que era. Aí ele encontrou o corpo do Forrest e agora ele olhou para o lado e ele viu um dos pássaros ali. E aí ele vai descrever a visão do pássaro. Um pássaro monstruoso estava empoleirado na balaustrada a pouco mais de meio metro, observando-o com olhos negros e vivos. Suas penas macias brilhavam sombriamente contra o corpo inchado. E uma tira de alguma coisa vermelha e molhada pendia do bico. Ele está tipo com um pedaço ainda do Forrest na boca. Oi, Kika! Tudo bom? Nem lembro o que é pretérito mais que perfeito. É o... Ele entrara, tu entraras. Eu entrara, tu entraras. Ele entrara. Nós entraramos, vós entrares. Eles entraram. É isso. E é o passado do passado, exatamente. Porque o perfeito é no sentido de perfazer. Então, o pretérito perfeito é uma coisa que já acabou. Tipo, eu já acabei de ler. Ou então tem o pretérito imperfeito, que é eu acabava de ler quando alguma coisa me interrompeu. Então, eu estava quase acabando de ler quando alguma coisa me interrompeu. E o pretérito perfeito mais que perfeito é eu acabara de ler. Tipo, você acabou de ver de ler. Você acabou de fazer uma ação. Acabou de acabar de fazer uma ação. Tem a hierarquia, né? A hierarquia do imperfeito, perfeito, mais que perfeito, né? E é no sentido, não é de perfeição, é de perfazer. Desculpa a minha aula de gramática aqui, gente. Vocês sabem que eu amo gramática. Ah, no meu joelho, bate no meu joelho. Mas é, enfim, aula de gramática. Desculpa. Desculpem a aula de gramática. Agora vamos voltar para a leitura. Ai, ai. Vamos lá. O pássaro tombou a cabeça para o lado e emitiu um guincho tremendo. E o pedaço da carne de Forrest caiu na bala austrada. Ele fez um... Crá! Crá! Vamos lá. De todos os lados, gritos de resposta de seus irmãos Que se reuniam Inundaram o ar noturno. Crá! 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 Manda aí no chat! Crá! 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 Gente, chegou a visita aqui em casa e eu tô... Crá! Um amigo do... Do teteuço chegou aqui. Crá! 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 Ouviu-se um sussurro furioso de asas enormes e dezenas de formas escuras se lançaram do beiral, Chiando e balançando as garras. Então, o que aconteceu foi o seguinte, tá? O que aconteceu foi o seguinte. O Crá! 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 E aí, ele pegou e entrou e só encontrou o corpo do Forrest. E aí, quando ele olhou pra cima, ele viu um pássaro e os pássaros atacaram ele. Igualzinho no jogo, gente. Igualzinho no jogo, tá? É igualzinho no jogo. É isso. Na hora que você checa o corpo do Forrest, faz aquele... Que é aquela cena de terror, que é tipo, o cara tá sem os olhos, né? Vamos lá. Não, não, gente. Fiquem tranquilos que aqui em casa tem que entrar sem sapato e tem álcool gel logo na entrada de casa. Então, de qualquer forma. Então, vamos lá. Cris correu, carregando a imagem dos olhos horríveis e ensanguentados de Forrest nos pensamentos, enquanto tentava se salvar. Foi até o pequeno corredor e bateu a porta contra os gritos crescentes dos pássaros, com a adrenalina atravessando seu sistema em batidas quentes e explosivas. O coração dele... Cara, imagina. Tipo, um monte de pássaro. Tipo, cara, arrancar os olhos do Forrest, melhor eu correr. E essa imagem dos olhos do Forrest, que agora não tem mais olho, não tem mais o globo ocular, vai ficar gravada pra sempre, cara. Não é à toa que o Cris fica puto depois, não é à toa. Inspirou profundamente uma vez, depois de novo, e após um instante, os batimentos diminuíram a um ritmo mais normal. Os tios dos corvos ficaram cada vez mais distantes, levados por um vento que gemia baixinho. Aquele barulho do... Sabe esse barulho do vento? É esse barulho, porque na hora que você abre mesmo a porta no jogo, vem esse barulho, né? Cara, inclusive essa noite fez muito esse barulho. Ventou muito! Aqui. E aí ele pensa, Jesus, como posso ser tão burro? Idiota! Idiota! Havia entrado no terraço querendo briga, procurando vingar a morte de outros agentes do S.T.A.R.S. E ficou chocado com o que descobrira. Se ele não tivesse surtado tanto com a morte de Forrest, teria feito a ligação antes entre os pássaros e os tipos de feridas. E talvez notado a reunião dos comedores de carne, que o observavam das sombras atrás da próxima vítima. Ele viu o sangue e aí ele já foi pra tentar matar quem quer que fosse. Enfim. Até o Chris sabe que ele é burro. Coitado. Coitado, Alicão. Mas ele é, tipo, o Chris é brucutu, né, gente? Não é burro, né? Então vamos lá. Voltou para a porta que dava para o salão principal, nervoso consigo mesmo por não ter se preparado. Não podia cometer erros nem desviar a atenção do que se encontrava pela frente. Do que encontrava pela frente. Isso não era um jogo em que poderia começar de novo se falhasse. Ou seja, não adianta você salvar na máquina de escrever. É isso que aquela escritora está dizendo aqui pra gente. Não adianta você salvar na máquina de escrever. Porque se você morrer, você não pode voltar do save. Tá? Isso aqui é a história dele mesmo, né? É isso. Meta-linguagem. Exatamente, Alicão. Não tem key ribbon. Não adianta você usar o key ribbon. Não vai acontecer nada. E ela já falou. Ela falou da máquina de escrever, lembra? Ah, aí do lado da escada uma máquina de escrever. Pois é. Mas não dá pra usar, né? Morreu, morreu. É isso. E aí ele pensa. E se você... Não, as pessoas estavam morrendo. Os amigos dele estavam morrendo. E aí ele pensa. E se você não colocar a cabeça no lugar e começar a ter mais cuidado, vai terminar como eles. Outro corpo destroçado e sem vida em um corredor frio qualquer. Outra vítima da insanidade dessa casa. O Chris, ele acabou de tomar um ponto de insanidade. De ver o corpo do Forrest, né? Tomou dano de insanidade. Retira ponto de insanidade do Chris aí que ele perdeu o ponto. Tomou dano. Cara... Imagina, você vê uma pessoa sem os olhos. Que horror. Chris procurou afastar os pensamentos ruins. Difícil, né? E respirou fundo ao retornar à galeria do lobby. Fechando a porta atrás de si. Flagelar-se era tão inútil quanto correr às cegas em um ambiente estranho e perigoso, querendo vingança. Tinha que se concentrar no que era importante. Os alfas desaparecidos e Rebeca. Então, flagelar-se é tipo você ficar se punindo. Tipo, você ficar se punindo, se chamando de burro. Você ficar se xingando. Você ficar imaginando coisas horríveis. Não vai te resolver nada. Você querer vingança, não vai resolver nada. Isso é punição. Você tá se punindo. E isso não vai resolver nada. Não vai te ajudar a sobreviver. É basicamente isso que ele tá pensando. Sei bem como é isso. Pois é, Alicã. Quem tem ansiedade sabe bem o que é isso, né? Se punir, né? Sofrer por antecipação, né? É bem isso. É, Thiago. Pontos de insight. Tipo Bloodborne, exatamente. Os pontos de discernimento do Bloodborne. Exatamente isso. Caminhou na direção da escada, colocando a arma de Forrest na cintura. Pelo menos agora, Rebeca poderia se defender. Então, ele pegou a arma dele, do Forrest, pra entregar pra Rebeca usar. Porque a Rebeca tava sem arma. Ela perdeu a arma. Ela fala pra ele que ela perdeu a arma. Correndo, né? Pra dentro da mansão. E ela tentou atacar ele com repelente, né? Porque ela tava sem arma. E aí, ela fala... Chris! Assustado, olhou pra baixo e viu a jovem integrante do Stars na base dos degraus largos, sorrindo pra ele. Correu a escada abaixo, feliz por vê-la. O que aconteceu? Está tudo bem? Rebeca mantendo o sorriso largo. Imagina a Rebeca com aquela cara de orgulho, assim. É tipo eu, quando eu vou falar com a minha professora de japonês. Sensei, eu fiz a lição. Sensei! O que foi? Eu fiz a lição, Sensei. Eu consegui. Porque às vezes é difícil, né? Rebeca mantendo o sorriso largo, ergueu uma chave prateada assim que ele a alcançou. Ela entregou a chave que ela conseguiu do puzzle. Do puzzle do piano. Achei uma coisa que talvez você possa usar. Ele pegou a chave e notou que nela estava cravado um pequeno escudo. Então a colocou no colete. Rebeca estava radiante, seus olhos brilhando de alegria. E ela acabou de fazer aquele puzzle de trocar o negócio da lareira. Aí saiu o relógio. O relógio foi para o lado e tinha a chave que é a chave da porta da sala da cobra. E aí ela fala. Depois que você saiu, toquei o piano e uma porta secreta se abriu lá na parede. Lá dentro havia um emblema dourado como um escudo que troquei pelo da sala de jantar e o relógio de pêndulo se mexeu. E essa chave estava atrás dele. Ela se interrompeu e o sorriso esmoreceu ao prestar atenção no rosto dele. Desculpa. Sei que eu não devia ter saído, mas pensei que pudesse alcançar você antes que você fosse longe demais. Tadinha, ela toda empolgada. Mal sabe ela, né? Que ele acabou de ver o amigo dele sem um furo nos olhos. Sem os olhos, na verdade. Ai, Kika, eu não entendo Kandi ainda. Só alguns. Eu não entendo Kandi ainda. Ah, mas eu entendi o que você falou. De fazer os exercícios. Eu fiz os exercícios, é. Ah, que legal, fiz os exercícios. Isso eu entendi. Só uma parte que eu perdi que eu não entendi. Ah, é sensei. Ah, tá. Sensei. Mondai. Oh, bem que eu shimashita. É. Tipo, ah, eu fiz os exercícios. Aí ele diz, né? Pra ela, assim. Então ela tava. Não, porque aí eu achei. Porque eu achei o negócio. Daí eu fiz o puzzle. Desculpa. E aí ele fala. Tudo bem. Forçando um sorriso. Só estou surpreso de ver você aqui. Olha, achei uma coisa pra você um pouquinho melhor que uma lata de repelente. Entregou-lhe a bereta, junto com dois pentes de munição. Caraca! A Rebeca tá com quinze... Quarenta e cinco tiros. Dois pentes de quinze e mais a arma que se tiver carregada, quinze. Então, quarenta e cinco. Rebeca pegou a arma e a analisou, pensativa. Quando olhou de volta pra Chris, estava séria e sombria. Quem era? Cara. Cara. A Rebeca tem dezoito anos. E ela percebeu que essa arma foi de um dos colegas dela. Chris pensou em mentir. Mas viu que ela não cairia nessa história. E de repente, entendeu porque tentava protegê-la da verdade triste e deprimente. E aí ele pensa. Claire. Que é a irmã dele. Ele tá tentando proteger a Rebeca. Como quem protege a própria irmã. Mais nova. Ele tá vendo a Claire ali. Ele tá vendo a Claire ali. A irmã dele. E elas são bem próximas de idade. Porque a Rebeca tem dezoito. E a Claire tem dezenove. Então é meio que isso. É esse sentido. Como se ele estivesse cuidando da irmã dele. E aí ele continuando. Era isso. Rebeca lhe lembrava a sua irmã mais nova. Do seu sarcasmo de moleca. A sagacidade rápida. Passando pelo jeito de arrumar o cabelo. Escuta. Disse ela em voz baixa. Sei que você se sente responsável por mim. E admito que sou bem nova nisso tudo. Mas sou membro dessa equipe. E esconder os fatos de mim pode me levar à morte. Então, quem era? Chris a encarou por um instante. E depois suspirou. Ela tinha razão. Forest. Ele está lá fora. Levou bicadas de corvo até morrer. Kenneth também está morto. Uma angústia repentina passou pelos olhos dela. Mas a sentiu com firmeza. Mantendo os olhos nos dele. Certo. Então o que a gente faz agora? Chris esboçou um sorriso. Quase imperceptível. E tentou lembrar se já tinha sido jovem como ela. Subiu a escada e esperou não estar prestes a cometer outro erro. Acho que a gente devia tentar outra porta. Vamos tomar um café. Que já está frio a essa altura. E a graça do livro é essa. Essa interação. Essa conversa que dentro do jogo não acontece. De ela contando pra ela de quem é a arma. Ela perguntando de quem é. Ela falando. Você não pode esconder as coisas de mim. Essa coisa jovial dela. Que lembra a irmã dele. Então eu gosto muito. De como existe essa construção. De companheirismo entre os membros dos stars no livro. Eu acho muito legal. Minha caneca é dos stars. Mas como eu sou canhota. Aí fica esse lado aqui pra vocês. To serve and protect. Que é a minha função aqui. Servir e proteger. Principalmente proteger as lives. Pra que o YouTube não derrube. Mas era. É assim. É esse lado. Só que eu sou canhota. Já que está espelhado pra vocês. Vamos lá. Eita. Que agora. Ah. Agora o pau é torar de novo. Que bom. E agora vamos mudar a nossa. A nossa. Nossa. Nosso semblante. Né. A função da Amônia é servir a Lore. E proteger o Kannon. Exatamente. E agora vamos mudar. Porque agora a gente vai pro lado do vilão. Então agora. Agora vamos. Vamos incorporar o Esker aqui. O Esker não pegou muito da conversa entre Barry e Jill. Mas depois de um boa sorte abafado do Sr. Burton. Ouviu uma porta se abrir e fechar em algum lugar próximo. E no instante seguinte. O ruído oco de botas contra a madeira. Acompanhado de outra porta que se fechava. Não havia ninguém no hall lá fora. Sua equipe estava em busca das demais peças de cobre. E o Esker ele está espionando o Barry. Para ver se o Barry vai realmente fazer tudo que ele mandou. Então ele escutou a conversa. Entre o Barry e a Jill. Depois que o Barry salvou a Jill. E eles devem estar tudo em busca das peças dos Crashs. As peças de bronze. Então eles estão tudo em busca dos Crashs. Ele está tipo. Legal né. Que bom né. Que bom. Que é disso que ele precisa mesmo né. E aí ele pensa. Parece que escolhi a sala certa para ficar esperando. Havia usado a chave do Elmo. Que é a Helmet. Helmet Key. É aquela que você pega lá na guard house. Na lareira. Depois que você mata a planta de 42. Tem uma lareira na sala. E a Helmet é essa chave. Tá. Havia usado a chave do Elmo. para se trancar em um pequeno escritório perto da porta dos fundos. O lugar perfeito de onde monitorar o avanço da equipe. Sabe que sala é essa? Quando você volta para a mansão. E aí vem o primeiro hunter e abre a porta e você mata. Aí tipo tem a primeira sala que você usa com a Helmet. E é uma sala que você encontra o Dumbuki. O primeiro Dumbuki. que você encontra nessa sala. É um escritóriozinho. E aí ele fala. A gente continua a leitura. Não somente poderia escutar o ir e vir deles. Como também sair na frente até os laboratórios. Então tipo ele consegue escutar. Eles levando. É. No remake é a chave com o Brazão Spencer. Exatamente isso. Exatamente. No remake. É porque assim. Gente. Esse livro ele é baseado no jogo clássico. Porque ele foi lançado em 98. Então. E ele. E aqui ele está. Ele está. Ele está nessa salinha. Que fica bem próxima. Do corredorzinho. Onde se usa os crashes. Então ele pode escutar. Quando eles estiverem passando. Ele consegue escutar as pessoas. E as pessoas não tem essa chave. Ninguém tem a helmet. Eles tem lá. Encontraram lá. A sword. A shield. Mas ninguém tem a helmet. E aí. Ele pensa. E aí. Continuando. Segurou. O pesado brasão do vento. A luz da luminária da escrivaninha. Sorrindo. Foi realmente muito fácil. Trombou com a estátua de argamassa. Depois de falar com o Barry. E lembrou que ela tinha um comportamento. Um compartimento secreto. Em algum lugar. Em vez de perder o precioso tempo procurando. Simplesmente empurrou aquela coisa hedionda. Da varanda da sala de jantar. Olha que lazarento. Ele tem uma das peças. Que é a que ele empurra. A estátua. Do segundo andar da sala de jantar. Ele empurra. Você empurra. A estátua. E você pega o Crash depois. E ele já está com ela. No jogo. No jogo. No jogo clássico. É isso. Na verdade. Você derruba. Você pega a joia. A joia. Aí você põe. Aí você pega. Mas no modo Arrange. É o Crash. Que a estátua está segurando. E no modo clássico. É a joia. Só que aqui. Para simplificar. Pegou a joia mesmo. Pegou a peça. Agora ele vai descrever. A insígnia não estava lá. Mas o brilho da joia azul. No meio dos escombros. Foi quase tão bom. Quanto encontrá-la. Havia uma sala próxima. Ao hall de jantar. Que continha uma estátua. De um tigre. Com um olho vermelho. E um azul. Um dos poucos mecanismos. De que se lembrava. De visitas anteriores. Então ele pegou a joia. Colocou lá. E pegou o Crash. Do vento. O Wind Crest. E aí ele fala. Uma passada rápida pela estátua. Confirmou suas suspeitas. Faltavam ambos os olhos. E quando encaixou a joia azul. Espalha a fatosa. Na órbita correspondente. O tigre girou para um dos lados. E apresentou a peça. Dessa maneira. Ele estava mais perto. De completar sua missão. E aí ele pensa. Quando as outras três. Estiverem no lugar. Vou esperar que eles saiam. Para procurar a peça final. E escapulir pela porta. Olha que sem vergonha. Olha que lazarenta. Cogitou ir checar o diagrama. Mas decidiu não fazê-lo. A casa era grande. Mas não tanto assim. E não havia necessidade. De se expor ao risco de ser visto. Além disso. Provavelmente. Eles ainda não tinham conseguido achar os outros brasões. Já esteve a ponto de ser visto. Quando desceu a escada para obter a joia. Quase cruzando o caminho de Chris Redfield. Chris havia encontrado a novata. E os dois andavam por ali. Possivelmente buscando pistas. E lembra que o Chris vê? Os pedaços da estátua quebrada? Ele e a Rebeca. Ele até pisa em um dos capos. E aí ele fala. Ah, nossa. O que é isso? Aí eles vão ver. Tem um monte de escombro da estátua. Aí ele. Ah, caguei para esse negócio. Agora já é só escombro. Que se dane. Então. Porque o Wesker já tinha pego a joia. Eu gosto dessas interligações. Fica legal, né? Fica legal. E tipo. Putz. Quase que eles me veem. E aí ele pensa. E também essa sala é confortável. Talvez eu tire uma soneca. Enquanto espero os demais. Tipo. Os caras lá sofrendo. Se lascando. E o Barry. O Wesker vai dormir. Vai dar uma cochiladinha. Por que não? Por que não, né? Debruçou-se na cadeira. Satisfeito consigo mesmo. Pelo que havia conquistado até então. O que poderia ter sido um desastre. Se tornava algo muito bom. Graças a um pensamento rápido de sua parte. Já havia achado uma das peças. Barry e Jill trabalhavam para ele. E tiveram a sorte de encontrar Ellen Smith. Na biblioteca. Lembra. Lembra que o Barry encontrou o Wesker na cozinha? Ele escutou o elevador descendo? Quem estava ali. É porque quem saiu do elevador foi o Wesker. E o Wesker já passou pela biblioteca. E aqui ele vai continuar. O Wesker não bota os stars que lutem. Exatamente, tá, Iná. Exatamente. E aí ele pensa. Ou melhor. Ellen Smith. Depois de apanhar o brasão do vento. Foi para a biblioteca verificar a salinha lateral. Que dava para o heliporto do imóvel. Cuja entrada estava oculta. Atrás de uma estante de livros. Uma busca ligeira não revelou nada útil. E esteve prestes a checar a porta dos fundos. Quando a doutora Smith veio cumprimentá-lo. Ele tentou convidá-la para sair. Desde que ela se mudou para a Raccoon. Atraído por suas pernas compridas e cabelos louros. Sempre teve uma queda por louras. Em especial pelas espertas. Cara, imagina a Anna Hickman. Cara, eu imaginei a Ellen Smith sendo a Anna Hickman. Sabe, eu imaginei. Nossa, é muito lindo. Ele está contando, Tainá. Ele ainda está dentro da salinha. Ele está lembrando quando ele passou pela biblioteca. E o Alicão falando que Ellen Smith aparece na lista dos nomes do computador do Trench. Exatamente. Todos os nomes que apareceram no computador do Trench, que só a Jill tem acesso, vão sendo citados aos poucos. Foi no Keeper's Diary. Agora é a Ellen Smith com quem o Esker queria sair. Nossa, Anna Hickman. Imaginei muito a Anna Hickman aqui. E aí ele pensa. E aí ele continua, né? Ele continua lembrando. Ela não apenas o rechaçou reiteradas vezes. Como nunca tentou ser simpático. Quando a chamava de Ellen, ela informava friamente que era sua superiora e uma médica e devia ser tratada como tal. A Rainha de Gelo. Se não fosse tão bonita, ele jamais teria se incomodado. E aqui ele tá lembrando dessa doutora Smith. Era uma das cientistas, né, gente? Era uma das cientistas. E, cara, ele chama ela de a Rainha de Gelo, né? Tipo, cara, ela não dá bola pra ninguém. Sabe a... Nossa, eu ia fazer uma piada, mas ninguém vai entender. A música do Gabriel Pensador. Vou tentar a Zumira, mas nem adianta. Ela nunca dá mole pra ninguém. Então, é a Ellen Smith. Ela deu vários foras nele, né? E mesmo assim... E ainda nunca tentou ser simpática, né? Então, tipo... Cara chato. E aí, ele pensa. Eu vou tentar ser muito irônica aqui agora. Tipo, bem irônica como o Esker merece. Mas, caramba! Como a sua beleza está apagada, doutora Ellen. Lembrando que ela não gostava que ele chamasse ela de Ellen. Tinha que ser doutora Smith pra você, o Esker. Por que será? O Esker fechou os olhos, sorrindo. Revivendo a experiência. Foram os fios de cabelos louros desgrenhados que a entregaram quando ela saiu de trás de uma estante, gemendo e tentando alcançá-lo. As pernas ainda eram cumpridas, mas haviam perdido muito de sua atração. Sem falar na perda de grande quantidade de pele. Que a doutora Smith se transformou num zumbi. Então ele tá tipo... Eu tô vivaço aqui. Pois é, né? Beleza acaba, né? Doutora Ellen. E aí ele fala... Que perfume adorável você está usando, doutora Smith. Disse. Em seguida, dois tiros na cabeça. E ela caiu numa poça de sangue. O Esker não gostava de pensar em si como um homem superficial. Porém, puxar o gatilho contra aquela vadia de sucesso tinha sido incrivelmente, não, profundamente gratificante. Perfume adorável. Cara, ele tá falando do cheiro de podre dela. Que perfume adorável a senhora está usando. Como que diz? Como combina esse cheiro de podre com você? O Esker rancorosa. Total, Alicão. Muito rancorosa. Total. Parece eu. Não, pera. E ele fala, né? Puxar o gatilho contra aquela vadia de sucesso tinha sido incrivelmente... Não, 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 não. Incrivelmente não. Profundamente gratificante. E aí ele pensa... Tipo uma condecoração. Um bônus por fazer justiça com as próprias mãos. Se eu tiver sorte, vou encontrar aquele idiota do Sarton nos laboratórios. Quem é Henry Sarton? Alguém lembra? Eu vou falar, porque, enfim, tem o delay. Henry Sarton foi quem escreveu o relatório da Vejolt e da Plante 42. Vadia de sucesso é uma ofensa classuda. Sim, nossa. Pesado. Cara, é pra gente ficar com raiva, né? É pra gente ficar com raiva do Esker aqui. Mas, na verdade, foi pra isso mesmo que... É disso mesmo que a gente gosta do Esker, né? Ele sendo filho da puta, né? Desculpa o palavrão. Nunca que eu ia me lembrar disso. Então, é um dos nomes que está também no computador do Trent. Doutor Henry Sarton. Após alguns momentos, o Esker se levantou e se espreguiçou. Ai, meu, tipo, os outros caras lá sofrendo, o problema deles, né? Ai, que preguiça, tô aqui com o último crash, só esperando. Depois analisou alguns títulos de livros na estante atrás dele. Resident Evil 2, Resident Evil 3... Legal. Estava ansioso pra agir, mas os agentes do Starz provavelmente levariam algum tempo pra encontrar as demais peças do quebra-cabeça. E não havia nada que pudesse fazer para acelerar o processo. Portanto, era melhor se ocupar. Franziu o senho ao lutar para compreender os títulos técnicos. Um dos livros era Fagomídeos, vetores de complementação alfa. O seguinte era... Bibliotecas, cDNA e condições de eletroforese. Ele tá tipo assim... Fagomídeos, vetores de complementação alfa, bibliotecas, cDNA, condições de eletroforese. O que se dá? Textos de bioquímica e diários médicos. Que beleza. Talvez ele tirasse aquela soneca, afinal. Ficava com sono só de ler os títulos. Lembrando que no jogo, no jogo, que não é canônico, o livro não é canônico, tá? No jogo, o Esker já foi pesquisador um dia. No livro, provavelmente não. Tiago, um livro muito bom é... A arte de quebrar histórias consistentes, escrito pela Capcom Japão. É, o livro não é canônico, tá, gente? Ele é canônico dentro da obra dele. Das obras dos livros, tá? É o Perryverse. O universo da S.G. Perry é canônico dentro do universo da S.G. Perry. Mas os livros não são canônicos em relação aos jogos. Ok? Seu olhar recaiu sobre um tomo pesado que estava isolado em uma das prateleiras inferiores. Encadernado com fino couro vermelho. Pegou o livro e ficou feliz de ver um título que podia entender. Ainda que soasse bobo. Águia do leste, lobo do oeste. E aí ele pensa. Espera. É o mesmo que está escrito na fonte que vai dar para o laboratório. As duas medalhas que ficam dentro dos livros. Wesker encarou as palavras e sentiu seu bom humor escapar. Não podia ser. Os pesquisadores tinham ficado loucos. Mas certamente não teriam fechado os laboratórios. Pois não havia motivo para isso. Abriu o livro quase de forma frenética. Rezando para estar errado. Aê, agora sim, o Wesker vai ficar puto. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. E soltou um gemido baixo de raiva inútil. Por conta do que estava inserido nas páginas grudadas na capa. Um medalhão de latão com uma águia gravada estava posto no compartimento oco. Parte de uma chave de mais uma das fechaduras malucas de Spencer. Era como o clímax de uma piada cruel. Para sair da casa, ele precisava achar os brasões. Uma vez no pátio, teria que abrir caminho por um labirinto sinuoso de túneis que terminava em uma sessão secreta do jardim. Onde havia uma velha fonte de pedra que marcava a entrada dos laboratórios subterrâneos. A fonte era uma das criações extravagantes de Spencer. Uma maravilha da engenharia que podia ser aberta e fechada para ocultar a instalação debaixo dela. Desde que, é claro, a pessoa tivesse as chaves. Dois medalhões feitos de latão. Um de águia e o outro de um lobo. Cara, ele achou que ele só ia precisar dos crests. Ele achou que só isso que ele ia precisar. Ele estava super bem-humorado. Ele estava... Ai, que maravilha. Vou dar uma cochilada. Excelente. Peraí. Esse livro... Ah, caceta! Os cientistas trancaram o laboratório. Então, ele vai precisar achar também o outro medalhão. Ele só achou um. Ter encontrado a águia significava que o portão estava fechado. E isso queria dizer que o lobo, o medalhão do lobo, poderia estar em qualquer lugar. Qualquer lugar mesmo. E que a chance de chegar ao laboratório tinha caído para algo em torno de zero. Incapaz de conter a raiva, apanhou a medalha e lançou o livro contra a escrivaninha. Tipo, eu não vou bater na minha aqui porque eu estou com um café aqui, né? É tipo... Assim. Derrubando a luminária com um ruído e lançando a sala em uma escuridão súbita. Não fazia mais sentido ter a insígnia do vento. Seu plano perfeito estava arruinado. Teria de abrir mão de sua vantagem e esperar que os outros se deparassem com a medalha do lobo inadvertidamente, escondida em algum lugar do imóvel imenso. E aí ele pensa. O que significa maior risco, mais buscas e a chance de que algum deles alcance o laboratório na minha frente. Fervendo de raiva, o Hesker estava parado no silêncio escuro com os punhos cerrados. Punho cerrado. Tentando não gritar. E assim a gente encerra o capítulo 11. E assim a gente... Amém.